A gente tem a faca e o queijo na mão para falar sobre questões indígenas, eu promovi um debate sobre questões raciais, a gente trouxe agroecologia nos programas, mas financeiramente isso ser viável é muito complicado e o cerco do dinheiro público ou das opiniões é muito complicado de você gerir também e hoje em dia existe também a dificuldade em relação à televisão digital, realmente que ganha uma força muito grande e que a maior parte das pessoas não tem saco realmente para ver a maioria dos programas de televisão porque a gente já tem um acesso à internet fácil com um conteúdo muito melhor.